Cheque mate histórico, dia 25, a esquerda se lascou. A esquerda fez um trabalho gigantesco para amedrontar as pessoas. Até mesmo pessoas de direita começaram a passar o medo. Mas aí veio a jogada sensacional do presidente Bolsonaro e que usou a própria mídia para dar um nó, um nó cego, e eles não conseguem sair. O Cheque Mate foi sensacional e vamos falar disso. Você pode ter a certeza absoluta que dia 25 será um sucesso. Não tenho que temer. A segurança está preparada para apender qualquer petista vagabundo que quiser causar problema. Eu sou o Fábio. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Cara, joga esse vídeo aqui para todo o seu amigo. Aquele cara que está com um pouquinho de dúvida. se vai ou não vai, que está dando ouvido a algumas pessoas com medo. Cara, manda ele assistir esse vídeo que o medo vai sair dele, porque não há o que temer. Vamos direto ao assunto? Compartilhe. Joga para esse seu amigo. Tem que ser gigante amanhã. Olha essa matéria aqui do R7. Olha só. Ato de Bolsonaro na Paulista terá esquema de segurança com cavalaria, força tática e drone. Meu amigo, meu amigo, acabou a palhaçada da esquerda. Falei para você, pessoal, vai ser um ambiente controlado. O que aconteceu? Vamos tentar explicar para você rápido. A grande mídia, elas tentaram complicar tudo. Dizer que Bolsonaro era um leproso, que ninguém queria se aproximar dele, que ninguém estava a isso. Então, como a mídia colocou aquilo no ar, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro não pediu para nenhum governador aparecer. Bolsonaro não pediu para prefeitos, senadores, deputados aparecerem. O Bolsonaro simplesmente chamou o povo. Mas a própria mídia, dando um tiro no pé, elas começaram, sem querer, querendo, colocando os governadores e senadores em uma situação seguinte. Ou eu vou, ou eu vou estar queimado. Se eu não estiver no palanque com o Bolsonaro, então eu serei contra o Bolsonaro. A mídia colocou de uma forma que a população iria separar o trigo do joio. Quem não estivesse com o Bolsonaro, é porque não é bolsonarista. Então, o que aconteceu no palanque? Todas as pessoas de direita, porque não é bolsonarista, são pessoas de direita. A mídia quis dizer, colocar na cabeça das pessoas, que ali vai ser um movimento de extremistas, como no dia 8. Mentira, porque não tem extremistas. Nós temos a direita, a direita raiz e o pessoal de direita. Toda a direita vai estar ali. Vai ser um sentimento antipetista. Pessoas que estão cansadas do antissemitismo. Pessoas que estão cansadas das injustiças do Brasil. E essas pessoas estão ali. E agora, com a total proteção. Por quê? Porque chegando o Tarcísio, o governador tem que ter sua proteção. Chegando o prefeito, o Nunes, o prefeito tem que ter sua proteção. Então, não somente nós tínhamos já um monte de polícia, como agora teremos muito mais. Para garantir a segurança de todo cidadão do bem. Então, você que estava com medo, para com medo, porque não vai estar nada de errado. Está tudo bem preparado para que seja um grande dia. Olha só mais as coisas. Então, manda esse vídeo para o seu amigo que está com medo. Vamos lá. Esquema terá drones e câmaras móveis. Olha isso, pessoal. A manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro para este domingo, dia 25, amanhã, terá policiamento reforçado, com cerca de 2 mil policiais militares escalados para garantir a segurança e a ordem durante o evento. Informou o governo de São Paulo, o esquema de segurança vai contar com apoio de drones, câmaras fixas e móveis. Além de equipes do comando de policiamento do centro. A operação terá agente de força tática, tropa de choque, cavalaria, comando de aviação, entre outros destacamentos. Olha isso. Será a primeira grande manifestação em favor do ex-presidente, desde o 8 de janeiro. Vai ser em favor da nossa liberdade. Vai ser em favor. E isso aqui, eu vou trazer uma outra matéria, que mostra que, com as falas do Lula nos últimos dias, despertou no Brasil o antipetismo que já estava começando a dormir. O antipetismo volta com tudo. E isso é bom. Que terminou com a invasão de depredação das redes dos três poderes em Brasília. Quer dizer, na verdade, aquela manifestação não foi bolsonarista. O 8 de janeiro não tinha nada que ver com o Bolsonaro. Bolsonaro não convidou ninguém. Bolsonaro não pediu ninguém que fosse. As pessoas, infelizmente, seguiram pessoas como Ana Priscila e outros e caíram na armadilha. O evento terá dois trios elétricos e custo estimado entre 100 e 90 a 100 mil. E a expectativa dos organizadores é de que de 10 a 15 autoridades discursem no evento, que será aberto com uma oração da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e não deverá ter mais de uma hora e 30 minutos de duração. O trio principal será estacionado na Travessal da Paulista, na altura do Museu da Arte de São Paulo. Ao lado de Bolsonaro estarão cerca de 70 aliados políticos, entre eles os governadores de São Paulo, Tarciso de Freitas, de Goiás o Ronaldo Caiado, do União de Santa Catarina, Jorginho Melio, e também o Zema, que acabou de falar agora sobre isso. Agora vamos aqui a essa matéria aqui para você ver se não é um checkmate. Checkmate, não vai ter problema. Checkmate, não vai ser um outro dia 8. Checkmate total. As pessoas irão ir às ruas. O medo acabou. Acabou. Simplesmente acabou. E foi o que o Bolsonaro falou. Por isso que o Bolsonaro disse. Não faça manifestação em nenhum outro lugar. Aqui vai estar controlada. Nós teremos um policiamento. Cara, o pessoal lembra do Derrite. Derrite está encarregado por isso, pessoal. Abra sua mente. Abra sua mente. Não caia na narrativa de certos pessoalzinhos da esquerda que fica botando isso na cabeça de vocês. Vamos lá. Olha essa matéria aqui. Eu li na manhã outra... Na nossa live. E lembrando, pessoal. Teremos a live. Já vou botar o link aqui para você entrar. E já apertar para notificar que amanhã entraremos a live às 14 horas. Talvez entraremos mais cedo também. Mas às 14 horas voltaremos com tudo para fazer todo o processo. Tá bom? Então esteja ligado. Olha aqui. Não haverá apenas fanáticos bolsonaristas na Avenida Paulista. Ou seja, não vai ser só fanáticos bolsonaristas. Também teremos bolsonarista raiz. Teremos pessoas de direita. Teremos pessoas que são contra o Lula. Teremos pessoas que são contra essa ação antissemita do Lula. Teremos pessoas que são pró-liberdade. Vamos... A direita começa a se unir, pessoal. Essa é a visão. A manifestação de amanhã deve reunir, além de bolsonarista raiz, muita gente desconfiada judiciário e com o antipetismo reavivado. Ou seja, a direita começa a se unir. Cara, uma vez que o Lula se tornou esse antissemita, eu tenho visto a direita começar a se unir. A união da direita é a força. A direita unida não tem como ser vencida. Nós iremos vencer. É o rumo à vitória em 2026. Vamos lá. A grande pergunta do mundo político-judiciário hoje é se a manifestação de amanhã, na Avenida Paulista, convocada por Jair Bolsonaro e divulgada pelo Exército Digital dos Bolsonaristas, será suficientemente grande para o establishment. Refleta sobre o processo de martirização do ex-presidente. Eles querem fazer o Bolsonaro do mártir? Ou eles querem deixar como está? Essa é a pergunta. E eu acho que você, eu, fazemos parte desse exército do Bolsonaro. O exército da direita. O exército direita raiz. Somos nós. Vamos lá. Compartilha aí. O exército, vamos compartilhar. Se o tempo permitir, é provável que reúna bem mais gente do que fazem crer os jornalistas. Esse cara está fazendo as matérias boas. Esses jornalistas acham que não vai dar ninguém, porque eles conseguiram botar medo. Eles botaram medo todo dia. Tem youtuber cagando de medo. Tem youtuber com medo. Porque fica dando ouvidos à grande mídia. Eles querem o medo para que ninguém vá e fique feio. Só que vai ter multidão. Nós vamos compartilhar. É isso. E se você não pode ir, não fique triste. Entra na nossa live amanhã. Eu vou botar o link aqui. Já fica ligado. O que é possível dizer é que não haverá apenas fanáticos bolsonaristas na Avenida Paulista. E esse contingente deve ajudar a preencher a rua. Embora a imprensa imparcial petista já pinte todos como partidários extremistas. E os extremistas que comparecerão ao ato confirmarão a imprensa imparcial petista, se insistir em levar faixas e cartazes de caráter golpista. Não teremos esses cartazes. Os bolsonaristas estarão na Avenida Paulista por ver uma oportunidade de protestar contra a volta de tantos corruptos e corruptores reabilitados pelo liberal geral, o liberou geral do STF. A causa contígua ou vice-versa é por também acharem que, mesmo com todas as culpas de Jair Bolsonaro, o país vive sob o que seria uma ditadura do judiciário. A maioria dos brasileiros, aliás, é dessa opinião. Como mostra a pesquisa no Atlas Intel. 47% da população acredita que existe uma ditadura no judiciário. Isso é fato. Some-se essas indignações ao repúdio, às infâmias proferidas por Lula contra Israel. As falas presidenciais reavivam o antipetismo que andava entorpecido em certa classe média que reservava as eleições. Lula, na sua inteligência cada vez mais vigorosa, relembrou o alinhamento petista a ditaduras que, além de oprimir os povos que deles padecem, fomentam grupos terroristas e destruição de valores ocidentais. Ou seja, cara, é uma jogada sensacional. Com essa jogada, o Bolsonaro consegue unir a direita, consegue ser uma manifestação pacífica, mostrar ao mundo o que a direita de verdade é, o que não é extremista, junta a outra direita agora com o mesmo pensamento de antipetismo, antipetismo, o antipetismo volta a funcionar e todos têm uma visão de que o Lula está com a visão antissemita. Lembrando a você que essa briga do Lula contra Israel é uma briga contra 83% da população brasileira. O povo brasileiro, de sua maioria cristã, muitos deles católicos ou evangélicos, eles amam Israel, porque existe uma história, existe o nosso sangue em Israel, existe uma crença, existe uma coisa histórica que Lula não conseguirá apagar. E cada vez mais que ele bate nessa tecla, parabéns ao Lula. Mais ele é odiado pela população brasileira. Mais ele consegue despertar o antipetismo que foi para dormir. Mais ele consegue abrir os olhos daqueles que voltaram a dormir. Mais o governo Lula perde apoio. Galera, vamos estar junto amanhã. Então se você não puder estar presencialmente, esteja na internet. Nós seremos aqueles que vamos tirar a foto para mandar para o mundo todo, tá bom? Então compartilhe com seus amigos, entra no link da live de amanhã e já bota notificação para que você seja lembrado, porque depois vai ser difícil encontrar as lives. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, que Deus abençoe o Brasil. Leve esse vídeo para o teu amigo que está com medo, mostra para ele que vai ter mais de 2 mil soldados, força especial, cavalaria, drones, câmeras. Cara, a proteção está ali, está tudo feito para proteger a gente dos infiltrados petistas que pensavam fazer algo de errado, tá bom? Esses sim são extremistas, mas se eles entrarem em UNA serão presos rapidamente. Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau.